Música Boa tarde gente, 1h48 Hoje o dia amanheceu estranho né, aqui em Rio Preto Teve até chuva, olha que coisa interessante Deu uma refrescada, mudou bastante Eu quero mandar um grande abraço Fico muito feliz quando eu vejo aonde vai nossa audiência Isso nos alegra saber que você aí Cada cantinho aqui do interior de São Paulo Tá ligado no SBT, tá assistindo a Mira Depois continua assistindo a gente Então quero mandar um beijão aqui pra uma fã nossa A Keila Regina Ângelo Ela mora lá na Agrovila Lá na cidade de Nova Itapirema Conheço Nova Itapirema Também pro Tanaca, lá de Itapinas Que é um distrito de Itápolis Um abraço pra você Tanaca, toda a família Pro João Paulo e o primo Gabriel Mocelli Que fez aniversário ontem E sabe de onde eles são? Eles são de Indiana E eu estive em Indiana Lembra aquela greve dos caminhoneiros? Eu fui fazer uma viagem E só tinha combustível naquele posto Logo na entrada de Indiana Então eu entrei lá, conheci a Indiana Um grande abraço pra todos vocês Fui muito bem recebido lá Então olha que legal, né? Cada pedacinho do estado de São Paulo Um Indiana ali pertinho de Presidente Prudente Um grande abraço pra vocês Deus abençoe vocês É uma alegria ter a audiência de vocês, tá? Bom, e eu quero deixar claro pra vocês aqui Que nós temos o que? Tem diálogo, tem participação Eu quero falar com vocês Eu quero a participação de vocês Mande o seu caso Mande o seu elogio A sua crítica A sua sugestão Eu vou colocar agora aqui na telinha Aqui, ó Nossas redes sociais Pra vocês acompanharem Também, ó Não é só rede social não Olha Tem o portal do SBT Olha o portal do SBT Gente, ali tem todos os nossos programas Todas as redes sociais Eu quero que vocês participem E o WhatsApp Nosso WhatsApp WhatsApp do povo WhatsApp da verdade É aqui que temos recebido As denúncias As reclamações Os pedidos de ajuda Tá aí o nosso WhatsApp Anota aí já agora E já manda agora Um oi pra gente Eu já vou te cadastrar No nosso WhatsApp E vou estar te mandando As novidades Os programas que vão acontecer Você vai ter um canal direto com nós E a Hora da Verdade Tem a sua página Hora da Verdade SBT Tem a sua página No Facebook Vai lá curtir Nossa página E eu respondo Todo mundo Que manda a sua perguntinha E tá aí todo o conjunto De redes sociais aí Jandornelas Instagram Jandornelas Youtube Jandornelas Facebook E o nosso super WhatsApp do povo Quer dizer Agora tem como falar Tem como reclamar Tem como brigar Comigo também lá Não tem problema Não sei se o pessoal Quer brigar com nós Ultimamente aí O pessoal Tá comando cuidado Né Ontem eu vi uma boa Viu gente Eu não tenho nem da onça Nem do raço dela Mas ontem eu vi uma Diz que o gato ensinou Tudo pra onça Menos como é que pula pra trás Então o negócio é o seguinte Eu tô esperto Tá Eu tô esperto Eu sei pular pra trás Essa parte eu sei Mas falar em pular pra trás Vocês sabem que eu tenho Me preocupado muito Com os prestadores de serviço Né Sempre Prestador de serviço Geralmente os lesados São os mais humildes Os mais simples Que às vezes ocupam Procuram o serviço mais barato Por isso que prestação de serviço Tem que escolher muito bem Quem vai te prestar o serviço E nós vamos trabalhar agora Vou tratar um assunto com vocês Que já tratamos na Praça do Povo uma vez Vocês lembram da tal da Centrocon Deu um golpe espetacular aqui em Rio Preto Tem um baita do inquérito correndo Nossa equipe jurídica da Soprocon Pediu a instauração de um inquérito O delegado tá em cima Só que nós queremos evitar mais problemas Mas parece que a Centrocon Não está sozinha Nessa lida Mal-sinada E desrespeitosas Com os nossos consumidores Roda a matéria Muito bem feita Pela Joyce e pela Carla O carro está na garagem Parado Aguardando o filho da Josimeire Conseguir tirar a tão sonhada Carteira de motorista O problema é que desde 2017 Quando o curso foi pago Um jogo de empurra-empurra da autoescola Tem dificultado esse processo Aí ele foi E nessa autoescola Pagou a vista Porque o pai mandou o dinheiro Ele pagou a vista Só que em seguida Ele não pôde dar andamento E a mulher tinha dito pra ele Se você fizer os exames Você tem um ano de prazo Senão você perde a carta Então ele falou assim Mãe, logo vai entrar em recesso Porque será fim de 2017 Ele falou Mãe, logo vai entrar em recesso Então vou esperar virar o ano Aí eu dou andamento Eu fui depois do carnaval Conversei com ela Ela falou assim Vou agendar então Vai fazer o exame de vista Psicotécnico E aí foi feito Ele realizou o exame de vista O exame de psicotécnico Eu levei a documentação pra ela E ela mandou aguardar Que iria ser marcado Marcado uma data pra ele começar o curso O que tem deixado a Josimeire revoltada É que depois da empresa pedir mais um prazo No começo deste ano O filho dela fez os exames necessários Pra iniciar o curso E mais uma vez o prazo passou E a empresa não deu retorno E aí foi dito pra mim assim Ah, você tá com pressa agora? Agora deu pressa? E eu falei Por motivos profissionais Minha filha não teve como Agora eu tenho tempo E tenho preciso da carta logo E aí então ela resolveu Dizer pra mim Que ela estava com um problema Da documentação da autoescola Que parece que estava com o vará Caçado Porque tinha que comprar moto nova Então ela me pediu um prazo Pra que ela providenciasse tudo isso Pra legalizar Pra poder dar o andamento Agora ele está com medo do filho Não conseguir fazer as aulas E perder todo o dinheiro investido Não dá pra se perder Tanto dinheiro assim Ainda mais nos dias de hoje Meu filho precisa da carta Ele tem o carro já Só que ele não usa o carro Porque ele não pode dirigir E eu estou com a dona Josimeire Josimeire Costa Borges Ela é agente comunitária de saúde Aqui de Rio Preto Eu tô com ela na linha Vamos ver como é que está esse caso Boa tarde Josimeire Tudo bem? Boa tarde Jean Tudo ótimo Bom, primeiramente agradecer Por ter coragem de expor o caso Apesar de nós termos todo o cuidado De não expor o nome da empresa Ainda Mas eu queria que você contasse Para o pessoal de casa E agora? Como é que está? Começaram as aulas? Está indo tudo bem? Ou realmente a coisa Deu uma enroscada? Bom Jean Graças ao Soprocrone Eu consegui uma agilidade No processo aí O dono da autoescola Entrou em contato Marcou uma reunião Certo Que foi agora dia 25 E já meu filho Inicia a aula hoje Que bom Que bom Teremos um novo motorista Em Rio Preto Se Deus quiser É então Graças a Deus Eu te fiz E qual é o prazo Assim que você imagina Até um número mínimo De aulas E agora para tirar a carta É quase igual fazer uma faculdade Porque eu estou sabendo E ainda com o pessoal demorando Qual o tempo que você ficou Aguardando então De quando você assinou o contrato Fez o pagamento Até que começasse as aulas Quanto tempo? Ele deu abertura No cadastro dele Assim que voltou o recesso Esse ano E fez o exame psicotécnico O exame de vista Que mês foi isso mais ou menos? E aí Há uns três meses Ficou sem nenhuma posição dele Certo E agora? E foi por isso Que uma amiga minha Que me falou Procura o Sol Procon Que tem o programa De jogador nela também Que vai dar um respaldo Para você Você sabe se tem mais casos Ou foi por enquanto Só o seu? Olha Eu fiquei sabendo Só esse meu mesmo Josi Quero te agradecer demais Tá? Eu desejo boa sorte Para o seu filho aí E você acompanha assistindo Tá? Que bairro você mora? Eu moro aqui no Eldorado Eldorado O nosso pedaço É só Procon E aí perto Inclusive Grande abraço A todo mundo Isso É bem perto Aí do Eldorado E acompanha Continua assistindo a gente Tá? Eu vou desligar A nossa ligação aqui Mas você continua aí ouvindo Porque eu vou dar algumas explicações E fazer alguns alertas agora Muito obrigado Deus abençoe Viu? Gente Olha que coisa absurda Né? Quem gosta de assistir o SBT E assiste o Chaves Eu vou usar uma expressão aqui E o Kiko? E o Kiko? O que que ela tem a ver Se não tem dinheiro Para comprar moto Para renovar não sei o que? E o Kiko? Sabe? Então o que acontece? O problema é que o fornecedor de serviço Está com o problema dele De ordem financeira Ou às vezes burocrática E quer transferir para quem a bucha? Para o consumidor Esse que é o problema Agora Nós entendemos Quando uma empresa está em dificuldade Ela procura os órgãos de defesa do consumidor Como o Procon Só o Procon Se justifica E tenta pegar o trilho Parece-me que é o caso dessa empresa Parece-me É uma empresa pequena Vocês veem que é humilde Até porque aparência não é tudo Né gente? Porque se eu falar para vocês A tal da Centrocom Essa eu falo não Porque já está com estelionato nas costas Um monte de problema Era linda A entrada era Por fora a Bela Viola Por dentro Pão Bolorento Coisa mais linda Não quis dizer nada Deu um baita de um golpe Em São José do Rio Preto Mais de 300 famílias prejudicadas Agora veja bem É muito importante gente Prestação de serviço Escolher bem o prestador de serviço Faça todas as pesquisas necessárias Se for o caso A gente tira até o Serasa O SPC dessa empresa Entra no site Da Justiça Estadual Do Tribunal de Justiça de São Paulo Você joga o nome da empresa Aparece a capivara inteira Vê se tem processo Se não tem Está na dúvida Está com dificuldade De fazer essa pesquisa O Procon Ou a Só Procon Que é a nossa entidade Sem fins lucrativos Pedir até o pessoal Colocar na tela Aqui a logomarca Lá da Só Procon O pessoal pegar o telefone Tudo certinho A Só Procon Você pode procurar eles Manda para o pessoal nosso O pessoal faz a pesquisa Para vocês Porque depois que você Entrou no barco Ainda mais quando você Está vinculado a um contrato Como esse Vai da Zebra Vai da Zebra Agora veja bem Cabe uma indenização Se a pessoa perdeu um emprego Porque não tinha habilitação Cabe uma indenização Agora essa autoescola Espero que seja um caso isolado Mas vou pedir para o pessoal Checar Vamos torcer para que a empresa Se estabeleça Ok Mas depois eu vou mostrar Para vocês aí Que tem Que tem um projeto de lei Que foi aprovado na Câmara Esse projeto foi Colocado para Votação justamente Por causa do problema Centrocom Olha o que diz esse projeto Que na renovação A renovação Dos alvarás De funcionamento Das autoescolas Que são chamados Centros de Formação De Condutor Será a cada semestre A cada seis meses Qual que é a ideia Desse projeto de lei Foi aprovado em primeira discussão Falta uma ainda Esse projeto nasceu Por causa de uma queixa Do pessoal da Centrocom Porque a empresa Estava com uma péssima Situação financeira Então se nós criarmos Um critério Que a cada seis meses Essa empresa vai ter que Renovar o alvará E mostrar para a prefeitura Que é quem cuida E fiscaliza a prestação De serviço Mostrar que está Com saúde financeira Que tem condições De trabalhar Que tem um balanço Um balancete Que prova Que tem condições Maravilha Senão não vai renovar Porque depois Sabe o que acontece O caboclo Põe um cartazinho lá Que encerrou a atividade Dá o telefone De um advogado E manda você Para onde? Para a PQP Aí você vai entrar Com ação Para ganhar a ação E pendurar num quadro Ganhei uma ação Mas não recebi nada Perdi minha carta Me enrosquei Então eu quero evitar o que? Não vamos tratar da tragédia Vamos tentar evitar o problema Então vamos torcer Que esse projeto Na Câmara de Rio Preto Seja aprovado Em segunda discussão Para poder amenizar Um pouco Do sofrimento Do consumidor rio pretense Olha Já é o terceiro Ou quarto golpe Aqui em Rio Preto Tem negócio de autoescola Aqui O governo estadual Precisa ficar de olho Nisso também Viu gente A maioria é boa Mas tem uma minoria aí Que quando quebra Quebra com força Mas por falar Em prestação de serviço Anunciar com a gente aqui É sinal de respeito E credibilidade Com o consumidor Por isso que eu tenho Muito prazer em dizer Que desde o primeiro dia Do nosso programa A Toneli está com a gente A audiência cresce As vendas lá crescem A repercussão é cada vez maior Né? Graças a Deus Então é lá Arraiar de ofertas Da Toneli Gente Olha o videozinho aí Grava aí gente Arraiar de ofertas É aqui na Toneli O menor preço Em pneus e serviços É aqui Pneu aro 13 A partir de R$ 129,90 Pneu aro 14 A partir de R$ 179,90 Pneu aro 15 A partir de R$ 199,90 Pneu Goodyear Aro 14 A partir de R$ 209,90 Pneu Pirelli Aro 16 A partir de R$ 289,90 Bar de amortecedor Remanufaturado A partir de R$ 49,90 Kit revisão Troca de correr dentada Mais limpeza de bico Mais alinhamento e balanceamento Mais troca de óleo e filtro Mais pastilhas de freio A partir de R$ 359,90 Válido para carros nacionais 1.0 Tudo em até 10 vezes sem juros No seu cartão Aqui em São José do Rio Preto Estamos na Avenida Nossa Senhora da Paz 2.341 Ligue grátis 0800 500 3.000 É isso aí Ligue grátis 0800 E venha pra Toneli E no segundo bloco Nós vamos falar Dessas malas sem alça Aqui ó Que fica ligando Vendendo Enche o saco Eu tô lá quietinho Com a minha senhora Assistindo meu filme lá Acabou ligando aqui Almoçando Enchendo meu saco Tá? Vou ensinar vocês Segundo bloco Como é que a gente resolve isso As malas do telemarketing Que fica azucrinando Na vida da gente Atenção Chama o pessoal Que tá preocupado com isso Acompanha Vai e volta rapidão Vamos mostrar Como é que resolve isso Viu? Gente 2 e 5 da tarde E vocês já sabem Que anunciaram aqui Esse sinal de respeito E credibilidade Com o consumidor E vocês viram falando De prestação de serviço Tem que escolher muito bem E tem um ramo Que eu já vi muitos problemas É esse ramo Que fornecimento De vidros Espelhos Como tem dor de cabeça Com esse pessoal Viu? Mas temos Empresas seríssimas Empresas idôneas Com qualidade Boa técnica Excelente assistência técnica Olha as imagens lindas Tá? Sabe de quem Que eu estou falando? É da Curtain Glass Curtain Glass O nome é chique Invocado, né? Na verdade a Curtain Glass Gente, ela fica ali Na Vida Nossa Hora da Paz Lá em cima Em frente ao supermercado Tá? Eu sou o cliente deles O nosso SBT É cliente deles E eles tem o melhor Vendedor de vidros De Rio Preto e região É o meu amigo Vladimir O homem entende de vidro Uma simplicidade De pessoa Você vai ser atendido Com todo carinho Do mundo E o preço O preço é imbatível Qualidade Preço E o mais importante Aquele carinho Com a sua obra Aquela atenção com você E pontualidade Tá bom? Fica ali na Avenida Nossa Senhora da Paz 1076 E o telefone Você pode mandar um WhatsApp também Anota aí, gente 999-739-8039 Não arrisque Não vai atrás De qualquer ponta De vila aí não Vamos trabalhar Com quem é sério E tem preço E qualidade E se ele pisar na bola Você pode vir aqui Porque esse eu assino Embaixo Tá certo? Mas eu não assino Embaixo E me sinto muito Incomodado E o próprio Código de Defesa Do Consumidor Já ensina Você Ser Perturbado Você sofrer Acomodações Constrangimentos Isso dá até Indenização Se for o caso E a gente tem que elogiar Que a Fundação Procon Há muitos anos Já disponibiliza No site dela Uma forma de você Pedir que não tenha Ligações De telemarketing E aí influi tudo Aí inclui A venda A cobrança Tá? Mas agora Parece que a coisa Ficou melhor Roda a matéria aí Pessoal de casa Depois eu explico Um pouquinho mais Quem nunca recebeu Uma chamada Indesejada De telemarketing Por dia Nossa Por dia Umas 10 15 Dia inteiro Ligando Até esses dias Minha sobrinha Foi lá e tirou tudo Porque Não tem jeito Todos os dias Várias vezes Perturba Tira a paz Da gente E a reclamação Não é constatada Só na rua Não Um levantamento Da Secretaria Nacional Do Consumidor Revelou que 92% Das pessoas Entrevistadas Já receberam A tão indesejada Ligação E é por esse motivo Que a gente lidera Um ranking internacional Dos países Mais afetados Por chamadas De spam Mas isso Tá prestes a mudar Na última semana A Anatel Determinou Que as empresas De telefonia Terão até o final De julho Pra criar uma lista De não perturbe Um cadastro De consumidores Que não querem Receber ligações De ofertas Aqui no estado De São Paulo Essa medida Já existe E pode ser feita No site Da Fundação Procon Ou seja O consumidor Vai entrar no sistema Cadastrar seus números Lá E após 30 dias As empresas Estão proibidas De ligar Oferecendo Um produto Ou serviço Apesar do canal De bloqueio existir Só neste ano A Fundação Procon Multou Em mais de 12 milhões De reais As empresas Que insistiram Nas chamadas De telemarketing No estado Um preço alto Que se paga Pra fazer valer Os direitos Do consumidor Não Não adianta Não vou atender mais Agora eu aprendi Assistir Hora da Verdade Vi como é que funciona Tô cadastrando E se me azucrinar De novo Vou entrar com uma ação E pedir danos morais Assim tenho dito Assim tenho dito É desse jeito Que você vai fazer Agora Tá É desse jeito Então veja bem Nós tínhamos Uma determinação Da Fundação Procon Que valia só Pro estado de São Paulo Agora Todo brasileiro A partir dessa data Tá muito bem explicado Vai poder se cadastrar No sistema nacional E aí Você tá cadastrado Ligou Você tá cadastrado Você vai receber um código Fez o cadastro A empresa ligou Tia Azucrinanz Vai fazer igualzinho Eu mostrei aí Tá Você vai primeiro avisar E salva essa ligação Porque depois você vai entrar Com dano moral Tem que começar Dar prejuízo No bolso Dessas empresas Pra eles começarem Passarem a respeitar Mais o consumidor Porque é incrível Vocês não vão acreditar Nos números O quanto eles desrespeitam A norma No estado de São Paulo Eu vou pedir Vou colocar aí pra vocês A informação Eu vou colocar As empresas O site é público A informação não é Da hora da verdade Então é uma informação De quem? Da Fundação Procon Eu não vou repetir Os nomes das empresas Mas tá aí As campeãs De reclamação Tá Olha só Agora olha interessante Gente Quanto que elas pagaram De multas Pagaram não Eu duvido que pagaram Foram multadas Eu queria até checar Ver se chegaram Pagar essas multas Porque geralmente Esse povo aí Recorre 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 Mas olha lá 12 milhões 869 mil reais De multas Por quê? Por não obedecerem A regra Então o governo do estado Parabéns pra Fundação Procon Quero também parabenizar A Agência Nacional De Telecomunicações Que acrescentou Essa possibilidade Então às vezes Você vê aí O poder público Agir de forma muito positiva Então o pessoal Agora já entendeu Ok? Ligou Você vai salvar A ligação que te fizeram Vai dar essa informação Que eu falei Ok? Igual eu fiz aqui No início Quando nós voltamos Olha Estou cadastrado Estou muito consciente Do seguinte aspecto Algumas empresas Ou instituições Só vão mudar A postura Se tomarem Algum prejuízo financeiro Então é nessa hora Como eu falei ontem Da questão do Instagram Que tem sido usado Bancos Tem sido usados Para golpistas Então o judiciário Às vezes tem que ser usado De uma forma pedagógica Ou seja A penalidade A sentença judicial Eles começam a puxar a conta E a coisa que começa a ficar cara É onde eles passam a respeitar As leis E automaticamente o consumidor Então essa situação aí De não respeitar essa lei Que te dá o direito De inibir a ligação Do telemarketing Eu recebo tanta ligação De telemarketing É gente te vendendo É aquela pessoa Que te deu como referência Na loja E vem te falar Que o fulano não pagou Ah, o fulano não pagou O que que se dane Entra no que você quiser Agora encheu meu saco Aí vocês sabem O que acontece? Vocês já sabem Você está esperando Uma ligação importante Você acaba não atendendo Porque você não sabe Qual o teor dessa ligação Que você está atendendo ali Então o que que você faz? Eu, por exemplo Eu só atendo números Que eu conheço Que está salvo na minha agenda Por causa disso daí Aí eu digo pro pessoal Manda um WhatsApp Se identifica Porque a gente Enceia um saco Toda hora Ligar pra te dar dinheiro Ninguém liga, né? É interessante Falar que você é bonito também Ninguém liga, né? Ô produção Olha aí o nosso WhatsApp Da verdade aí A Twitter aí Tem o povo Como é que está o nosso povo aí? Nosso povo está falando com nós aí? Cadê? Vamos ver a Zap Olha o Zap da verdade A Gabi De onde que é a Gabi? Ela é aqui da Vila Maceno Em Rio Preto Grande abraço Pra todo mundo Da Vila Maceno aí Viu? Grande abraço Põe o Zap da minha amiga Gabi Poloca aí Vamos ver o que ela está perguntando Pra gente Eu como consumidora Tenho o direito De devolver um produto Que eu não tenha gostado Ou que eu tenha mudado de ideia E não queira mais Por quanto tempo? Depois da compra Grande Gabi Obrigado Essa pergunta sempre é recorrente Pode o consumidor desistir E devolver um produto? Pode Só naquelas vendas Que não foram realizadas na loja Ou seja Se você comprou pela internet No porta a porta Por telefone Quando você receber a mercadoria Não precisa de motivo Tá? Você simplesmente pode devolver E as despesas todas Correm por conta da empresa Que te vendeu Portanto A regra de 7 dias úteis Pra você notificar Comunicar E guarde o comprovante Se documente Prove que você comunicou São 7 dias úteis Só que a venda feita ali No tete a tete Você foi na vitrine Você foi na loja Falou com a vendedora Não adianta Fez a venda Virou as costas Não tem mais nada pra fazer Tá bom? Aí vai o bom senso Às vezes do vendedor Da loja Que é manter uma boa política Com o consumidor Muito obrigado A paz de Deus E até amanhã Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto